E aí beleza? Aqui é o Rafael e seja muito bem vindo ao canal GearLiveTec! Nesse vídeo eu vou mostrar maneiras de você iniciar o computador em modo de segurança, elas podem ser utilizadas em todos os Windows, Windows 7, 8 ou 10. Então antes de iniciarmos com o tutorial, por favor deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, e torne-se membro se puder, isso ajuda muito a produzir novos conteúdos para você no dia a dia. Vamos lá então! No primeiro modo você pode configurar o Windows para acessar o modo de segurança automaticamente na próxima vez que você iniciar o Windows. Para isso entre no menu iniciar e pesquise pela opção MS Config, clique na opção conforme fiz no vídeo. Na tela seguinte selecione a opção de inicialização e na opção abaixo você pode selecionar a opção para ativar o modo de segurança e tem as opções de como você vai ativar também, como por exemplo sem internet ou com internet. No exemplo eu vou deixar a opção mínima e após isso vou clicar em aplicar e após isso se você já tiver terminado tudo que você fez no PC pode mandar reiniciar o computador, ao reiniciar ele já vai iniciar em modo de segurança. Se você quiser para reverter basta você acessar novamente aquela opção pela mesma tela e desmarcar a opção de segurança e reiniciar novamente. Agora a próxima opção é um pouco mais rápida, basta você iniciar o computador e ao iniciar pressione a tecla F8 repetidamente. O Windows vai te exibir as configurações para você iniciar no modo de segurança. no caso do Windows 7 e 8 ele vai exibir essas opções e no caso do Windows 10 vai exibir conforme o restante do vídeo. Note que se a tecla F8 não ativar essas opções pode ser que você precise ativar o recurso no Windows 10, no card acima eu explico como fazê-lo. Voltando à tela, a tela pode mudar, porém as suas opções são basicamente as mesmas, você pode optar por iniciar em modo de segurança sem rede, com prompt de comando ou mesmo com internet. Note que para utilizar as opções você precisa utilizar as teclas de função, F1, F2, F4, veja de acordo com a sua necessidade e aperte o F conforme você precisar. E após selecionar uma delas o Windows vai iniciar no modo de segurança normalmente. Como essa é uma configuração rápida, quando você reiniciar o computador ele vai iniciar sem estar no modo de segurança novamente. Então eu fico por aqui, eu espero ter ajudado você, se sim por favor deixe o like no vídeo, se você tiver qualquer dúvida ou sugestões, por favor deixe nos comentários, muito obrigado e até o próximo vídeo.